o salve salve família linda e não tóxica tudo bem com vocês bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal Hazel Mobile eu sou o Hazy e nós vamos lá então jogar mais uma playzinha aqui enlouquecida para mostrar a skin do anão essa skin foi só 100 tokens gente então eu acho que ela tá na promoção hoje até a meia-noite então vou postar essa play ainda hoje não sei como mas vou então tá jogando comigo o Pain e a Baby gente o Baby vai jogar de ADC o Pain no mid e vamos ver como é que vai ser eu vou dando umas pinceladas como é que funciona o anão de início da partida e umas pinceladas como é que até porque vocês sabem que ele é meu main então já tem bastante vídeo antigo dele no canal lembrando que nós estamos de Smurfs porque as contas principais já estão no paladio a gente não consegue jogar mais do que em dupla tá bom tá tudo certo por que que o meu ADC tá indo lá para o Midian me ajuda é novo aprende foi lá roubar aqui o do Pain ó tô dizendo eu que lute então galera eu começo geralmente abrindo o escudo mas eu vou abrir o martelo aqui que dá para ver que a galera que tá meio perdida tem dois magos e vamos dar uma bangornada nele vamos segurar na torre então o martelo ele toca eu falei mal do pessoal o pessoal me matou o martelo ele taca e quando pegar ele estuna se ele estunar e você pegar ele de volta ele dá uma redução no tempo de antigamente tava uma redução é entornamento por um segundo ah não peraí pegar o martelo aumentará o dano ativo do efeito pegar a marreta reduzirá a espera reduz a espera da habilidade também uma machadada o que lute sozinho aqui contra dois meu Deus vou deixar vamos perder a torre é isso nós estamos em time vocês tem uma ideia então reduz o tempo o segunda habilidade ele dá um dano elétrico ó que ele vai encher um pouquinho HP a passiva dá um escudinho monstro nele gente um escudinho bacana dá um percentual de 15 18 21 e 24 por cento e ainda ativa mais um escudo por 2,5 segundos ainda quando tiver muito baixa vida então eu foco sempre na passiva dele depois claro útil e a segunda esquiva do martelo eu deixo por último agora sim agora começamos a a embagulhar o negócio e a Uchi Hazy a Uchi ele dá uma reflexão de dano muito forte se você juntar ela com a virgindade vingativa você vai ficar muito monstrinho vamos deixar o grupo para descer vamos subir nada não vai subir ninguém a gente vê que eu estou fazendo de build é isso mesmo o rei amarretado e meu ADC ficou parado batendo em Minion e eu Tancando e aí o de ADC debuff hein mané e vamos lá então mais ou menos essas habilidades eu começo fazendo botas guardiãs que é uma bota clássica de tanque que ela vai ajudar também na defesa física depois eu faço força da luz que é o princípio da radiação que é o princípio da radiação que vai me ajudar na defesa vida e ainda vai dar um dano neles por aproximação certo então agora nós estamos na radiação protejam sempre o ADC de vocês ó estamos agora daqui a gente vai partir para o coração de titã que vai aumentar a minha força além de me dar uma recuperação de vida vamos voltar aqui dar uma recuada e dar uma farmada eu vou subir para ajudar lá em cima e aí boa pegamos uma killzinha abandonamos o ADC abandonando vamos aprender e é isso aí gente agora a gente vai tentar dar uma levada na torre aqui ó aproveitar que tem os Minions um ganchinho certeiro levamos dois os meninos estão levando torre aqui não fugindo o Grom tá vendo seco para me puxar vai nadar vem o Sprite sobe e desce eles estão fazendo drag ali nossa ele se desmonstrou na minha ult o DC acompanha não adianta reclamar tem que subir agora a gente vai fazer o nosso nossa divindade vingativa gente então me acompanha mais um motivo para eu ficar resmungando abençoado oh glória gente a gente não vai perder essa partida né me diz isso bem de Pandora seria o crime tem uma história linda com o Grom olha eu sair vivo ainda disso como porque que tá cada um para um lado acertado me nega a perder essa partida foca Torre depois da divindade Vingativa gente Ah, agora sai Eu vou morrer pra torre Nossa, é um anão cansador Nós vamos ganhar isso ainda, gente, confia Só farmar mais um pouquinho O meu DC me acompanha Então agora a gente vai fazer a divindade vingativa Que vai combar com a ult E vai dar uma reflexão de dano bem boa Então o Murdock ele é um É um personagem bem forte, gente Era que o nosso assassino tá fazendo Dragão já umas três vezes Mas o nosso assassino é o Ares Deixa eu sair daqui pra não roubar o buff Aqui, vem cá Pesando Boa A gente não vai perder É só a DC me acompanhar A DC abençoada Vamos lá levar aquele Ares lá, gente Agora, gente, eu vou fazer Eu vi que ia acontecer Eu vi que ia acontecer isso Eu não vai fugir Ah, não vai fugir Vocês viram, ó O Tô Apertou a primeira habilidade A segunda habilidade Que dá uma velocidadezinha de movimento E corre E bate Olha que eu tô tudo Parece que o Titã já tá pronto Vai me ajudar na salão Agora o olho, gente Vai me dar um pouquinho mais de vida E quando eu clicar nele Ele tem uma habilidade de ativa Que ele consegue fazer eu fugir de estulso E a galera se mata na ult dele na divindade Ó Pode ser não Tem que ficar a segunda instrução Quando ele bate Ele recupera um pouquinho da vida É pouquinho, é pouquinho Mas ajuda Proteger a abençoada aqui Tô com menos vida do firmante não Ah, eu não fiz o coração de Titã Por isso que eu tô passando trabalho Agora, peraí Eu vi que tinha alguma coisa errada E meu HP não tá voltando Vem descer Ei, baby, pega aqui Ela tá parada Vem logo Ai, pai Tadinho do bicho Sobrou nem o fiapo do caramelo E eu não fiz coração de Titã, gente Ai, me atrapalhei um pouco Por isso que o HP não tá voltando E eu bem contente que deu, eu tanco Já fiz coração de Titã Fica tranquilo, querido Galera, não esquece de deixar um like Se tiver algum herói que vocês queiram ver Gameplay Eu saiba jogar Nem as vezes o que eu tenho que fazer pra vocês Tá Você viu onde passou esse gancho, fechou? Esse gancho Espero que ele já deve ter útil Meu Deus, tomei gancho, tomei domus, tomei flor Tudo nos corn Deixa eu fazer o coração de Titã Eu já consigo tancar melhor Uma seguradinha Lembrando, gente, que essa gameplay tem o apoio da NetDragon É a NetDragon ajudando o nosso joguinho a crescer E apoiando os streamers, né, velho? Que é uma coisa legal Uma coisa que a gente sempre quis Vou pegar minha marreta Vocês viram que diminuiu um pouquinho ali, né, a velocidade Do cooldown O cooldown, pra quem não sabe, gente É pra aquela galera que tá iniciando É o tempo de recoil da habilidade Cadê o penzinho? Vem, abençoado Então, pra aquela galera que tá iniciando Gente, meus vídeos é pra aquela galera que tá iniciando Tu que é um pro player Cara, não quiser assistir, não assiste Eu vejo uma galera criticando Ah, é rádio joga há tanto tempo, não sei o quê Gente, nossos vídeos é pra se divertir É pra aquela galera que tá iniciando Que não sabe como é que é o herói, se o herói é bom Ou pra ver uma skin, não sei se a skin é legal Então vocês podem me assistir os vídeos Agora temos Coração de Titã Eu era um anão sem coração Nossa, que uma repada ali Ah, baby, enlouquecida Metendo o double kill Isso é uma marretada É isso aí, GG Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal se ainda não são inscritos Eu deixei a build aí no iniciozinho Vocês podem dar uma conferida, tá bom? Obrigado por quem participou Pra quem participou do vídeo comigo Pra quem jogou a baby, o pain Pra galera que jogou direitinho Que não ficou no chat E é isso aí Beijo do gordo, meus queridos Fui Tchau, tchau Tchau, tchau